E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tem um ciclone extra-tropical sul do país, não para de sofrer com chuva. E ar quente que vem da Amazônia, chega até o sul, incorpora tudo, vem instabilidade por aí, tá subindo uma nova frente fria. Originária do ciclone extra-tropical no Oceano Atlântico, vai passar rapidamente por São Paulo e vai determinar chuvas a qualquer momento já durante a sexta-feira, começando pela divisa do Paraná, pelo litoral sul e se estendendo até o Rio de Janeiro na noite da sexta-feira. A tendência é de um final de semana com aproveitamento em vários momentos, porque a frente fria vai passar rapidamente. Mas em qualquer momento do dia, pode haver nebulosidade e instabilidade. Então fica aquela coisa de melhora e pode piorar, principalmente durante a tarde. No domingo, melhoram as condições. E aí o sol aparece mais vezes no domingo e colabora para elevar mais a temperatura. Fim de semana com muita variação, mas tem aproveitamento. Temperaturas caem um pouco nas marcas máximas, mas não é frio. Apenas um refresco naquele abafamento que estava havendo. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.